Música 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 Isso eu vou pegar o Kiki Isso eu vou pegar isso aqui Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Opaaaa! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Adaptando bem! Siança! Que coisa! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Cadê? 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 Vou pegar esse menino, vou pegar o Kiki Cadê? Aqui Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Eeeh Aaaaah Bye Eeeh Aかなha We Eeeh 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 O Bigalho fala pra mim. Oi, que lindo que você está. Olha aqui pra mim. Música Tira o dog e filho não vai mandar o peito. Dá um beijo. Dá um beijo Beijo, gostou Agora já dá um beijo, por favor Dá um beijo Dá um beijo